Pega a operação Limpa Estoque Zenir. O Zenir mandou baixar tudo. Vem correndo! Com o intuito de baixar a letalidade das ocorrências nos agentes de segurança pública, o quartel de polícia de Iguatu foi palco nesta terça-feira 23 do curso de capacitação de operador de arma de condutividade elétrica. Além dos policiais civis da cidade de Iguatu, participaram do curso efetivo da Guarda Municipal das Cidades Jacopiara e Jucaz. O curso, que teve aulas teóricas e práticas, foi ministrado pelo comandante Capitão Daniel Cabo Aurélio e Soldado Morbeck, ambos da Força Nacional de Segurança. O primeiro grupo, formado por um total de 20 pessoas para obter a liberação do uso do armamento, passaram por um treinamento obrigatório com cerca de 30 horas aulas. A pistola de condutividade elétrica é um armamento que emite uma onda em T, que paralisa o sistema nervoso da pessoa. As ondas são transmitidas por um fio condutor ligado a um dardo, que no alto de disparo é lançado e se prende ao corpo da pessoa, que imediatamente sente o efeito imobilizador. Veja mais imagens do treinamento realizado no quartel de polícia militar do município de Iguatu. Eu vou te furar, vou te pegar, vou te matar agora, você vai aprender a mexer com o homem. Vou te furar, é agora, estou indo para cima, vou furar. Está vindo outro, está vindo outro, é meu amigo, ele está vindo, ele está vindo com a faca, vai te furar também, vai te pegar. Vai pegar, vai pegar. Verbaliza, verbaliza, cadê a verbalização? Beleza.